Música Oi amigos, estamos em Berlim e hoje vamos num campo de concentração que tem aqui em Berlim. Quem falou isso pra gente, a gente na verdade sabia já que a Ju tinha pesquisado, mas a moça do tour que fez o tour com a gente ontem falou e aí a gente vai fazer um tour guiado pelo campo e foi o primeiro campo parece que construíram com esse propósito e eu tô muito nervosa porque eu não sei como é que eu vou me sentir lá. Tô rumendo, mas tudo bem. Aqui era onde os prisioneiros entravam, eu tinha que fazer o registro. Eles eram enumerados aqui e tem um negócio escrito aqui que foi bem forte assim. Na entrada tem escrito isso aqui, porque tá escrito o trabalho de Fade Livre. E aqui é a parte de higiene. Aqui eles tomavam um banho, a gente tá tentando desvendar a coma, mas olha. E sempre esses negócios aqui de pedra era mais uma casa. Aqui quem ficava eram os judeus. Aproveitei que agora não tem ninguém aqui. Essa aqui é a área comum. Aí aqui é onde eles dormiam. Essa aqui é uma casa judia, como eu já falei. Dormiam dois em cada cama, mais ou menos, e muita gente espalhada no chão. Era um lugar pra ter 75 pessoas, se eu não me engano, e tinham 400. Enfim. Olhem só quanto tinha de casa. Imagina quanta gente não tinha aqui, gente. Tudo esses aqui são casinhas. Eram casinhas. Olha lá, é que aqui é o mapa do campo. Olha, tudo isso aqui, ó. E a guia falou que é um pouco menor do que o Central Park, pra vocês terem uma noção. Agora está numa parte que era a cozinha deles, que virou um museu. A gente estava aqui comentando que parece que não cai a ficha, que a gente não está num lugar e que, tipo, isso não aconteceu de real, sabe? Parece que, sei lá... Nossa, é muito bizarro. Aí eu falei também que acho que é porque não caiu a ficha que a gente não ia vir. Então, do nada, a gente decidiu que ia vir e a gente está num campo de concentração na Alemanha. Tipo assim... Mano, o quê? Sério? Gente, a guia falou uma coisa tão legal que eu quero compartilhar. A gente terminou aqui, né? A visita. E ela falou assim... A gente não é melhor do que ninguém das pessoas que trabalharam aqui, ou... Enfim. Mas a gente tem a sorte de poder aprender a história e poder aprender tudo o que aconteceu pra poder não fazer de novo. Então, só pra falar aqui. Eu estava pensando aqui que eu não expliquei muita coisa aqui nos vídeos. Mas é porque tem que vir aqui com um guia que é muito legal porque aí você vai escutando a história toda. mas uma coisa só aqui pra finalizar é que esse campo não foi desativado depois do final da Segunda Guerra. Foi território soviético e eles, enfim, prendiam ex-nazistas e pessoas que iam contra o comunismo. Então, tipo, continuaram fazendo atrocidades ali dentro. Mas, enfim, tem que viver aqui. Uma coisa que eu esqueci de deixar clara é que esse campo não é um campo de extermínio igual ao Auschwitz na Colônia, por exemplo. Mas isso não quer dizer que não havia... não matavam pessoas lá. Tanto é que a gente passou por um lugar onde haviam os fuzilamentos, enfim, pessoas eram enforcadas e tal. Mas era só um campo de concentração, não era um campo de extermínio. Agora, pra descontrair, eu estou gastando meu dinheiro todo em milkshake. Gente, é muito calor, sério. Muito calor. Aqui, ó, está se escondendo. Não é um milkshake, não. Viemos ver a outra parte do Muro de Berlim, que é onde tem aquelas pinturas famosas. Olha aqui. Fica lotado. Impossível de tirar foto. A gente tem que se meter? Caraca! Quero foto pro meu Instagram, gente. Conseguimos tirar, mas tem que ir se metendo, assim, sabe? A outra tem que estar preparada já pra tirar foto. Então vai lá ver a foto que eu tirei no meu Instagram. Amigos, é assim que eu me despeço de vocês. Tomando mais milkshake. Então a gente vai embora amanhã. E eu vou juntar o vídeo de amanhã com o de ontem. E eu já vou terei postado, então se você não viu, vai lá ver. Porque eu queria deixar o campo de concentração sozinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Um beijo! E aí Obrigado.